Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no nosso canal. Tenho recebido algumas perguntas, algumas lamentações, que é, Fábio, eu estou conversando com um assessor e ele me disse que a minha residência ou pagamento do meu aluguel de residência é somente por X meses. Isso é certo? Isso é errado? Me ajuda. Felipe, solta a merida, vamos falar disso hoje. Ao contrário de um vídeo recente que a gente publicou, se era justo ou não, eu até comento lá naquele vídeo que eu não quis usar a palavra correto, eu quis usar a palavra justo. Aqui não, aqui a gente já vai direto os dois pés no peito. Não, não é correto que o alguém, ao longo do seu processo de cidadania italiana, te diga que a residência, ela está garantida por X meses. E como eu sempre faço aqui, eu não só respondo a dúvida de quem me pergunta, mas eu abro para que a nossa comunidade, para a nossa tribo, para a nossa saga tribo, entenda e não caia na mesma armadilha, tá bom? Umas pessoas têm relatado que alguns assessores, alguns consultores, algumas pessoas no mundo da cidadania italiana, ao me enviar a proposta de trabalho, de obtenção do reconhecimento da cidadania italiana aqui na Itália, dizem o seguinte para a pessoa, olha só, eu te coloco, sei lá, 5 mil euros, você vai ter todo o meu suporte, toda a minha expertise, porque eu sou incrível, porém, a sua vaga de residência na minha casa, ela é válida somente por, vamos colocar, 90 dias. Depois desse tempo, você tem que começar a pagar aluguel para mim, ou você tem que ir para outro imóvel. Você não deveria contratar uma pessoa que oferece isso para você. Não vou nem falar se isso é correto ou não. Você que está me assistindo, você não deveria contratar uma pessoa que fala uma coisa dessas para você. Primeiro, se essa pessoa te cobra 3, 4, 5 mil euros, e ela é um profissional experiente, ela já deveria ter uma margem de lucro X para saber que esse tipo de custo já está incluso dentro do seu pacote de serviços. Se a pessoa te diz que você tem que pagar algo acima de X meses, o que eu leio, tá bom? Ela já está me dizendo que o meu processo vai demorar mais de 3 meses. Ela está me dizendo que o comune dela é provavelmente um comune ruim, que o meu processo vai durar muito mais tempo, e que ela não vai querer ficar pagando o meu aluguel. Porque se o comune dela fosse bom, ela não estaria preocupada ou preocupada nesse tipo de coisa. É isso que eu ouço da pessoa falando. E é isso que você tem que começar a ouvir a partir desse momento. Eu estou falando que normalmente as pessoas falam 90 dias, tá bom? Quem fala para você, e aí eu estou falando de pagar um aluguel adicional, a pessoa que fala para você que você tem que sair do imóvel e esperar em outro lugar, já desconsidera que isso não é correto. Isso não é correto. E se você é assessor ou é pseudo assessor, e você faz isso com seus clientes, você está cometendo crime. Você sabe disso. Você sabe que isso não é correto. Você sabe que você está induzindo o público oficial ao erro por residência falsa. Então, isso não é para você. Sai daqui. Dito isso, você, que é uma pessoa do bem, picareta, não está mais aqui. Você que é uma pessoa do bem, entenda isso. Você não pode sair do imóvel que você está fazendo o seu processo. O papel do profissional, do consultor, é garantir que você não tenha problemas aqui. Porque se é para você pagar aluguel, se é para você buscar uma solução, você não precisa pagar ninguém para isso. Você aprende a fazer o processo sozinho. Gente, cuidado. E de novo, tá? Se você está chegando agora aqui no canal, deixa eu contar... A galera que está aqui já na sala, já sabe, tá? Você que está chegando agora, deixa eu te contar um segredo. Meu papel aqui é cuidar dos meus. Quem são os meus? São as pessoas que escolheram estar mais próximas de mim. São as pessoas que me seguem. São as pessoas que estão aqui. Vocês estão dentro da jornada da cidadania italiana. Pessoas que estão no meu programa, treinamentos. Vocês, eu chamo de saiba-tribo. Então, a minha tribo, o meu papel é cuidar de vocês. Então, quando você ouvir alguém falando uma coisa dessa, ouça isso. Por quê? Gente, use sempre os porquês. E a gente vai ter um outro vídeo que vai falar sobre isso. Aprenda a ler nas literinhas. Eu vou falar disso no outro vídeo. Fiquem tranquilos. Mas, percebam, tá bom? Que qualquer coisa que fugir do padrão, pergunte por quê. E aí, tem um vídeo aqui no canal, não sei se a gente já publicou. Se não publicou, vai publicar ainda, que é sobre a régua. Não baixe a sua régua. Se esse vídeo já estiver publicado, eu vou pedir o Felipe colocar aqui no card. Mas é isso, tá? Se você tem muitas escolhas, muitas opções, a escolha é mais fácil. Se você tem poucas opções, você acaba pegando o que dá, o que tem. E nem sempre o que tem é bom. Tá bom? Então, se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui embaixo. Se inscreve no canal, dá o joinha, compartilha nas suas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo. É evidente! Hoje eu posso ver com esperança Um recomeço, um novo futuro Sou cidadão italiano Eu tenho muito orgulho disso Essa é minha história Essa é minha raiz Se inscreve no canal, usualmente Eu leveitei no canal